Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Se vocês gostando do vídeo aí, podendo ajudar, dá aquele likezinho, entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificação e você se inscrever no canal gostando dos vídeos, valeu? Venho mostrar pra vocês aqui finalização do serviço, aqui em A1 que eu comecei a fazer retirada do solo Eu cortei 50cm de fora por fora, fiz o rebaixamento todinho do solo, preparei, aí passamos o rolo né E agora eu tô espalhando a bica corrida, vou espalhar a bica corrida nesse canto todinho aqui De 5 a 10cm, depois passar o rolo, valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês como que tá ficando né Porque aqui eu comecei a espalhar já, puxando o nível aqui Mas só que o rapaz, porque esse nível aqui não é exato Porque ele não tem certeza da altura de 10cm Aí eu vou espalhar a bica todinha, depois eu vou puxar a linha Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí mostrando pra vocês como que tá ficando o serviço Um abraço aí Fala aí galera Voltando aí, dando continuidade né Eu dei um pega legal aqui, de uma hora e vinte mais ou menos, uma hora e meia Aí preparei aqui, sem nível, só no olho Entendeu? Só no olho Agora eu vou esperar ver qual a definição aí Pra mim começar a passar o rolo Vou tirar uma falha aqui, uma falinha ali Entendeu? Aí daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês Com o serviço terminado Já passado o rolo Entendeu? O VAP 55 Aí ele vai passar aqui Vai passar com a vibração média Porque não precisa A densidade aqui do material tá úmido né Tá um pouco úmido Aí o chão tava um pouco seco Ele adere Por causa do material úmido Entendeu? Aí Agora eu vou esperar a definição aqui E daqui a pouquinho eu volto aí com a finalização Com o rolo já passando aqui Deixando pronto aqui Valeu galera Daqui a pouco eu volto Um abraço Fala aí galera Beleza? Igual eu comentei com vocês né O meu primo aí tá passando o VAP 55 aqui A diferença ó Olha a diferença aí Você pode ver o risco aí ó Aqui no fogo compactado Aqui já foi Tá dando duas passadas completas Porque ele já tinha passado com Feito com três passadas Aqui no Aqui no Na base Entendeu? Aí tá passando aí Trabalhando com o rolo Aí ele terminando aqui E o rapaz Dando ok Eu venho com o término do vídeo Valeu galera? Um abraço aí Daqui a pouco eu volto Fala aí galera Beleza Tô voltando aí Com o término do serviço Já foi selado já o chão Entendeu? O rolo tá ali posicionando já pra Pra ficar parado O chão já tá toda A base tá toda selada Entendeu? Não precisei mexer muito Foi mais no olho mesmo Mais no Já na A malícia Já na experiência Já Entendeu? Que o nível já veio tudo direitinho Graças a Deus Serviço entregue Entendeu? Agora só eles prepararem Alguns detalhezinhos manual Que isso aí não tem como Aqui ó É só detalhezinho manual mesmo Entendeu? Porque no cantinho O rolo não passa Valeu galera? Vocês gostando do vídeo aí? Dá aquele likezinho Aquele joinha Se exponendo Se inscrever no canal Gostando dos vídeos Pô beleza Entendeu? Eu agradeço muito Tá? Aí eu mostrando pra vocês aí Finalizando o serviço Valeu? Se vocês gostando aí Dá aquele likezinho Ajude a compartilhar Entendeu? Forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto galera